Ó, a proposta da identificação de pessoas com deficiência no RG divide opiniões. O assunto está em debate na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado. O Paulo Bess, ele traz as informações. Paulo. A proposta apresentada pelo senador Hélio José do Distrito Federal tem como objetivo permitir o registro da condição de pessoas com deficiência no RG e no Documento Nacional de Identidade. O próprio portador da deficiência ou o responsável por ele poderá fazer o pedido. Ao constar a condição no documento de identidade, fica comprovado que a pessoa tem deficiência e não há necessidade de provar em processo seletivo de entidades públicas e privadas a sua condição por meio de apresentação de laudos médicos atualizados. Ao registrar na carteira de identidade, indica que ele passou por todas as instâncias necessárias para chegar e emplacar a sua condição de deficiência lá na carteira de identidade com documento público e tem fé pública de identidade. Então, se ele está lá, não precisa mais alguém, algum setor da administração pública ou privada me pedir laudo disso, laudo daquilo, comprovação disso, comprovação daquilo. Se já está lá na identidade, é uma forma de comprovar que essa pessoa tem a condição de deficiência já automaticamente indica. Mesmo que não apareça deficiência, porque o grande problema, o maltrato que às vezes se vê dentro do setor de administração pública, é que eles querem te desnudar para saber qual é a tua deficiência, para poder te atender, porque ela não está aparente. Pelo projeto, para solicitar a inclusão da informação no RG, será necessário a apresentação de declaração comprobatória do reconhecimento da deficiência à Secretaria de Segurança Pública, que é a responsável pela emissão do documento. A lei de inclusão de pessoas com deficiência considera deficiente a pessoa que possui impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. O técnico de controle interno do Tribunal de Contas do Estado, Marcelo Pereira, acredita que ter a identificação de maneira vitalícia deverá facilitar o dia a dia dos portadores de deficiência. Uma coisa boa do projeto é que o projeto ele prevê que seja facultativo, a pessoa poderá decidir se ela quer ou não. O problema é que em algumas situações pode ser que a família ache bom, enquanto a própria pessoa pode achar ruim. Eu vejo o lado bom porque em algumas situações como embarque de avião ou em outras situações, mesmo em hospitais, já fica claro a necessidade ou a identificação da pessoa. Por outro lado, é ruim porque algumas pessoas ainda não têm bem resolvida a sua própria condição física ou a sua própria condição de pessoa com deficiência. Então, se não for facultativo ou se a própria pessoa não quiser, mas for constrangida ou levada por familiares, pode não ser muito bom para ela. Mas a discussão é boa, né?